Olá estudantes da EJA 3, tudo bem? Sou Edivânia Nunes, professora de língua portuguesa e estamos aqui para mais uma aula. Sejam bem-vindos. O tema da nossa aula de hoje é curadoria de informação. Você sabe o que é? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes vamos rever aí o que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós reconhecemos as características composicionais de diferentes gêneros textuais, mas que tratam de um mesmo tema, de um mesmo assunto. E ficou aí para vocês analisarem esse texto, esse trecho de uma notícia de jornal, a violência na sociedade brasileira. E o texto 2, que tem aí uma charge. Violência está tudo sob controle. E vocês iam responder ao seguinte questionamento. Os textos 1 e 2 diferenciam-se quanto ao gênero textual e quanto ao tema. Então veja, quanto ao gênero eles se diferenciam sim. O texto 1 é uma notícia e o texto 2 é uma charge. Mas enquanto ao tema, ambos, tanto o texto 1 quanto o texto 2, tratam do mesmo tema, ou seja, do mesmo assunto que é a violência. Ok, pessoal? Beleza? Vamos em frente. Na aula de hoje nós vamos compreender o conceito de curadoria e suas especificidades. Vamos compreender também a importância da curadoria a partir de fontes confiáveis. Por exemplo, na hora de você fazer uma pesquisa que o professor solicita, na hora de você fazer uma busca de um assunto que te interessa. Então buscar essas informações em fontes que são confiáveis, ou seja, que são verdadeiras, que não são fake news, né? Então vamos lá. Então aí, olha só. Sabia que praticamos no nosso dia a dia a curadoria de forma inconsciente? Pois é. Olha só. Quando buscamos por uma informação na internet ou o significado de alguma palavra, nós estamos fazendo uma curadoria, tá certo? Estamos selecionando entre todas aquelas possibilidades, aquelas que são mais, que estão mais dentro do contexto e da situação que me interessa. Quando selecionamos informações para um trabalho escolar, por exemplo, também estamos praticando a curadoria. E um exemplo ainda muito mais prático do dia a dia na nossa casa. Quando, por exemplo, selecionamos, abrimos o nosso guarda-roupa e selecionamos, escolhemos uma roupa para um determinado evento, para ir à igreja ou para ir à praia ou para ir à praça ou para ir a qualquer outro lugar. Estamos selecionando entre aquelas opções, aquela que mais me interessa naquele momento. Ou seja, essa seleção que você faz, seja de uma roupa, seja de textos para uma pesquisa, nós chamamos de curadoria. Ok, pessoal? Então vamos lá. O que é o curador? O curador é aquele que cuida de algo, um guardião, curador de arte, por exemplo. Ele não é tão somente aquele que guarda, que preserva, que cuida das obras de arte, mas também é aquele que faz uma montagem, seleciona aquelas obras que são mais importantes para aquela exposição, o conteúdo, a montagem, os folders que vão ser apresentados. Então ele cuida de toda essa parte de selecionar dentro daquele tema o que é mais relevante para aquela exposição, por exemplo. E a curadoria, como já vimos, a curadoria de informação é a organização de dados a partir de critérios e recortes. Ou seja, gente, se vocês vão fazer uma pesquisa na internet sobre, por exemplo, o meio ambiente. Se vocês colocarem no Google e pesquisar, vai aparecer milhões, centenas de informações. Porém, entre essas informações, vocês vão selecionar, dentre tantos resultados que aparecem, vocês vão selecionar aquilo que é mais relevante, mais importante para a pesquisa. Ok? Quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo uma curadoria. Se você quer o significado de alguma palavra, né? Aqui eu coloquei significado da palavra curadoria. Apareceram aí, ó, mais de 492 mil resultados. Então, quando eu seleciono entre esses resultados aquilo que é mais importante para a minha busca, eu estou fazendo uma curadoria. Ok? Então, o que é curadoria da informação, afinal? O termo curadoria da informação surgiu no contexto das mídias digitais. Diversidade de ações, que envolve segmentação, filtragem de conteúdo e organização de dados a partir de critérios ou recortes para posterior envio ao público leitor por meio de compartilhamento em canais acessíveis. Olha só, gente, essa questão da curadoria, ela é séria e bastante importante. Por quê? Porque quando você faz uma seleção de conteúdos que são verídicos, de conteúdos que são importantes, de conteúdos que têm bases científicas, não é? Você está aí, não é? Contribuindo para passar ao outro, através das redes sociais, uma informação de qualidade, não é? Então, se o professor faz um trabalho, passa um trabalho, aliás, e você não faz essa seleção daquilo que julga que é mais importante para esse seu trabalho, as informações que são mais relevantes, Então, você não está trazendo um trabalho que está contribuindo para trazer mais conhecimento. Então, essa seleção, ela é muito importante, tanto para evitar a disseminação de notícias que não são verídicas, que não são verdadeiras, como também para você apresentar um trabalho e informações de qualidade. Pense sempre nisso quando pensar em curadoria. Ok, pessoal? Então, para realizar uma curadoria, alguns passos, eles são importantes. Primeiro, você faz uma pesquisa, não é? Como eu mostrei lá no Google. Quando você faz essa pesquisa, você filtra, dentro de tantas opções, o que é que é mais relevante para este meu trabalho, ok? Depois que você faz isso, você seleciona e edita, não é? Você vai tirar, vai selecionar, por exemplo, esse gráfico é importante para a minha pesquisa, essa fala desse cientista é importante para a minha pesquisa sobre o meio ambiente, esses dados da floresta amazônica que são desse ano, são importantes para a minha pesquisa. Então, tudo isso você está aí selecionando. Quando você seleciona, você edita, coloca na ordem que você quer fazer a sua apresentação. Depois que você faz aí esse agrupamento, aí você compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, aí com o professor, com os colegas no Twitter e etc. E aí pode fazer também a apresentação em sala, em PowerPoint ou cartazes ou etc. Vocês que vão aí ver a melhor forma quando forem solicitados a fazer um trabalho desse tipo. Ok? Sigam esses passos. Pesquisar e filtrar, selecionar, editar e curar, agrupar, compartilhar e apresentar. Ao fazer isso, vocês estão praticando e fazendo a curadoria. Ok, pessoal? Mas vamos ao nosso desafio da hora. Das informações abaixo, algumas são verdadeiras, outras falsas. Faça uma pesquisa em, ao menos, duas fontes diferentes e confiáveis sobre essas afirmações e conclua. Quais das afirmações são verdadeiras e quais são falsas? A primeira informação é, o aquecimento global é uma farsa. A terra é plana, vacinas causam autismo, as queimadas na Amazônia estão aumentando. Então, quais dessas afirmações são verdadeiras ou falsas, considerando critérios científicos, tá, pessoal? E sites confiáveis. Não é qualquer informação ou em qualquer site, tá certo? Então, aí está o desafio. Hoje nós compreendemos um pouco o conceito do que é curadoria, né? Suas especificidades e a importância da curadoria a partir de fontes confiáveis. Aqui estão as nossas referências. O nosso muito, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem bem e até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri